O Superior Tribunal de Justiça cediu agora à tarde o Encontro Nacional de Previdência Complementar do Poder Judiciário. Nesta sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, participou do Encontro Nacional de Previdência Complementar do Poder Judiciário, Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público. A Previdência Complementar é uma forma de seguro, contratado para garantir uma renda adicional ao seu beneficiário durante a aposentadoria. O presidente do STF destacou sua preocupação em se garantir uma velhice digna aos servidores públicos. É o princípio da transparência, o princípio da segurança, o princípio da eficiência e o princípio da credibilidade. Eu tenho certeza que esse Encontro Nacional de Previdência Complementar do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, haverá de encontrar respostas para os problemas que enfrentam essa nova generosa ideia que é a Previdência Complementar. O diretor-geral do STF, Amarildo Vieira de Oliveira, falou sobre a importância de se contratar um plano de Previdência para que o padrão de vida não caia com a aposentadoria. Em qualquer circunstância, é sempre bom para um novo servidor, aquele que está limitado ao teto de benefícios do Regime Geral de Previdência, aderir à Previdência Complementar. A diretora-presidente da Funpresp, Judi, Elaine de Oliveira Castro, ressaltou que todos os servidores do Judiciário MPU e CNMP podem aderir à Funpresp. A discussão do tema é de extrema relevância para a Funpresp, Judi, porque quanto mais a gente consegue passar a informação a respeito de Previdência Complementar, mais nós conseguimos torná-la conhecida e afirmar a credibilidade do fundo de pensão, a boa gestão dos recursos e que ele no futuro irá garantir que o servidor ou o membro do Poder Judiciário, do Ministério Público e do CNMP se aposentem com tranquilidade.